Eu gosto de filmes de espionagem, mas eu tenho um problema contra filmes de espionagem em que a mágica resolve todos os problemas. O cara tira um artefato absurdo da sola dos sapatos e todos os problemas se resolvem. Não, não tenho paciência pra isso. Eu exijo que o filme faça, no mínimo, um pouco de sentido. Continuando a série de listas com os melhores filmes de 2015, aqui vai a lista com os melhores filmes policiais ou de espionagem de 2015. O Agente da Anko Como Hollywood não tem novas ideias, lá vamos nós reviver uma série dos anos 60 que ninguém mais nem se lembrava. O Agente da Anko conta a história de Napoleão Solo, um americano que antes era ladrão de artes e obrigado a trabalhar com um agente russo chamado Elia Kuryakim em plena Guerra Fria pra salvar o mundo. O que fez o Agente da Anko entrar nessa lista? A diversão. É um filme divertido, engraçado, pelo menos até o terceiro ato. O maior problema do filme talvez seja o plot twist sem impacto nenhum que rola no final, mas o resultado geral é bom e é divertido. Não que seja o maior filme de espionagem do ano, 007 Missão Impossível eram muito maiores, mas é que esses são dois filmes tão sem graça que não merecem entrar nessa lista. Kingsman, Serviço Secreto Kingsman é um filme de agente secreto baseado em uma história em quadrinhos e direcionado pra um público mais novo. Ele não tem assim exatamente a história mais original do mundo, mas tem uma energia mais jovem que alguns filmes estão precisando encontrar. Um jovem inglês é recrutado pra uma super agência britânica secreta que precisa salvar o mundo das mãos de Samuel L. Jackson. Tá longe de ser o melhor filme do ano, mas é outro filme que chuta as bundas de 007 Missão Impossível. Mas não pense que mesmo sendo um Harry Potter dos espiões, Kingsman seja um filme pra criança. Na verdade, tá mais pra Kikers do que pra Harry Potter. Tem sangue espalhado pra todo lado, tripas, pedaços de gente que voam em muita, muita violência. É um filme pra adolescentes com classificação etária a 16 anos. Veteran é um filme policial sul-coreano que mantém viva a sensacional tradição dos filmes sul-coreanos em que os policiais resolvem tudo dando uma voadora. Um policial cabeça quente que resolve tudo na porrada tem que capturar um psicopata riquinho mimado que mandou o seu amigo pro hospital. Na verdade, Veteran não tem a melhor história do mundo, poderia se encaixar perfeitamente em qualquer série policial genérica. Tem alívios cômicos, policial carismático, riquinho do mal e mais um monte de situações que poderiam até ficar cansativas em outros filmes, mas que funcionam muito bem aqui. As cenas de ação são tão divertidas que valem a pena perder duas horinhas vendo policiais dando voadoras o tempo todo. Um filme que me fez rir bastante. Sicário, Terra de Ninguém. Um filme foda que passou despercebido nos cinemas brasileiros, quando as pessoas começaram a comentar sobre o filme ele já tinha saído de Catars fazia algumas semanas. Uma agente idealista do FBI é convocada para participar de uma força tarefa do governo americano contra traficantes de drogas mexicanos. Tecnicamente o filme é impecável. A direção de Denis Villeneuve é espetacular e as sequências de ação são tensas, bonitas e aproveitam o cenário desértico da fronteira entre os Estados Unidos e o México. A edição e a trilha sonora são impecáveis. Mas parece que a preocupação técnica foi tanta que o desenvolvimento dos personagens foi deixado de lado, mesmo que Sicário conte com alguns dos melhores atores de Hollywood da atualidade. Um drama tecnicamente brilhante, com alguns problemas que poderiam ser evitados, mas que mesmo assim merece ser visto. Ponte dos Espiões Ponte dos Espiões provavelmente é o filme mais inteligente que saiu em 2015. É um drama com espiões divertido, cheio de tudo que um bom filme de espionagem precisa ter decepções, traições, mentiras, negociações, suspense. E ainda assim é um filme surpreendente. Nos anos 50, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos sofriam uma paranoia, as pessoas viviam com medo de uma guerra nuclear. Aí um espião russo foi capturado em Nova Iorque, um advogado americano é convocado para defendê-lo no tribunal, um piloto americano é capturado pelos russos, o mesmo advogado é convocado para fazer uma negociação de troca de prisioneiros em uma Alemanha dividida pela Segunda Guerra Mundial. Não espera um filme de ação pois não é, é um drama cerebral baseado em uma história real sem as bobagens de um filme de ação. É provavelmente um forte candidato ao Oscar de Melhor Filme de 2015. É Spielberg sendo Spielberg. Qual o melhor filme, policial ou de espionagem que você assistiu em 2015? Deixe a sua resposta nos comentários. O canal do Ned Rabugento serve para ajudar vocês a procurar novos conteúdos. É legal o filme de super-herói? É, eu gosto dessas merdas. Mas cinema é muito mais que isso. E eu sei que tem muita gente por aí que procura dicas para expandir seu universo cinematográfico para sair um pouco do lugar comum. Podem até não gostar de algo que eu mostro pela primeira vez, mas é bom experimentar em algo novo. E eu espero que o Ned Rabugento ajude você a expandir o seu universo. Não quero ser chato, eu quero ser aquele brother que indica filmes para depois você voltar para discutir e a gente comentar. Eu desejo um feliz 2016 para todo o público do Ned Rabugento, e listas como esta, com os melhores filmes de 2015, vão continuar no começo do ano e outras listas serão feitas, muitas outras listas. Você pode mandar sua sugestão para mais listas aqui, deixa aqui nos comentários. Obviamente eu não vou conseguir produzir todas as sugestões, mas algumas eu tenho certeza que serão tão boas que eu vou dar um jeito de fazer.